Eu ouvi dizer que um certo player aí falou que eu não sei usar a respiração da pedra, né? Ah, tá bom. Interessante. Toma. Já era. Eu falei que eu sei usar essa respiração. Beleza. Ai! Foi o Kratos. Mas aqui ele vai tomar. Ó. Falei. Beleza. Levei. Tá. Safe. Ele quer me acertar. Hum, dá um daninho legal. Beleza. Matei. Matei. Agora vem pra essa. Tá. Ele escapou. Vamos pegar aqui essa. Peguei. Boa. Ganhei. Tudo isso porque eu não sei jogar. Imagina se eu soubesse, né? Mas bora pro vídeo que esse vídeo tá muito massa. E eu sou o Leigiral mais uma vez. Tá. Eu sou o Leigiral. Eu sou o Leigirio. Tá, desculpa, galera, que eu sempre quis começar um vídeo assim Rapaziada, estamos em mais um episódio do Guerra No episódio anterior eu amassei todo mundo mesmo E muita gente chorou, muita gente veio me xingar Mas caguei e andei, tá? Eu tô jogando, tô me divertindo Porém hoje vai ser o dia que eu vou fazer alguns testes Eu estou desconfiando de algumas coisas, galera Então hoje vai ser o dia que eu vou conferir essa coisa Eu fui lá na minha base, lá na minha base entre aspas não, né? Mas é num lugar escondido onde tem calcita E tipo, eu não vou falar pra vocês onde tem Talvez no último episódio eu mostre, mas antes do último episódio eu não vou mostrar Porque senão vocês vão lá falar pro Inê e eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui Ai meu Deus do céu Eu vou tirar uma prova hoje, só que eu não vou falar pra vocês Porém, eu tenho ali no meu Ender Chest algumas calcitas E eu também tô com uma respiração caso eu for trocar Vocês falaram, Crazy, não troca porque você tá jogando bem Mas eu tô aqui com a respiração do sol, tá ligado? Vou deixar ela ali Mano, eu não entendo, vocês falaram que o Inê falou que eu tô jogando mal Com a minha respiração, mas pô Não tem como eu jogar mal com a minha respiração e levar todo mundo, né galera? Tipo, é impossível Eu também fiz algumas coisas e é isso que eu vou fazer, galera Antes eu vou ter que vir aqui, ó Calma, é aqui Eita, por que não tá pegando? Pronto, é aqui Eu tenho que colocar no Total Concentration aqui É esse Pronto, e 20, né? Tenho, nice Agora minha respiração vai até 200, galera Vai até 200, isso daqui vai salvar bastante Vocês falaram pra eu dar um upgrade também É... Na minha força, tá ligado? Eu vou tentar dar um upgrade na minha força, mas Não é Speed, Long Capacity Hertz, não é Long Capacity, galera Eu não vou colocar em Long Capacity Se bem que pode ser algo bom também, mas Também não vai ser em Hertz Não vai ser em Dash Eu acho que também não vai ser em Toki Skin Cara, não sei, mas tá Coloquei em Toki Skin, não sei Nichiren Blade vermelho Eu acho que eu vou colocar Mas vai ser muito caro Se pá, mano Vamos ver aqui quanto é Nichiren Blade Pô, é 60, galera É muito caro, mano É muito caro mesmo A minha Speed tá no máximo Vamos lá, Long Capacity É, vamos colocar aqui também no máximo que dá Pronto, eu não tenho mais Skill Points, galera Era só isso que eu precisava mesmo Bom, vocês falaram assim, crazy Por que você não pegou os itens dos outros? Mano, por que eu não peguei os itens dos outros, galera? Porque as pessoas já estavam na cena E pegando os próprios itens Tudo bem Que não pode fazer isso É regra do Guerra Não pode fazer isso Mas Eu não queria encher Tipo, eu não queria Como eu posso dizer Ficar nervoso Me preocupar Então eu só deixei passar mesmo Até porque eu já tenho bastante capa Eu tô com oito capas lá Então Não tava dando a importância Se pegar as itens das outras pessoas ou não Eu sei que eu deixei passar Acho que algumas maçãs douradas Boa Eu sei que eu deixei passar Algumas maçãs douradas e etc Mas Eu literalmente não tava dando muita importância não, tá ligado? Eu tô guardando as capas Mas pra final Eu não sei como vai funcionar a final Então pode ser que eu use a capa pra final É, talvez Lá pros episódios Quando as galera começar a ficar mais forte Eu vejo que eu tô tomando tipo Hit kill Que eu não tô conseguindo lutar Aí talvez eu comece sim A usar as capas, tá ligado? Talvez eu comece a usar as capas Mas enquanto isso não acontecer Eu não vou usar, tá ligado? Enquanto isso não acontecer Eu não vou usar Então, bom Por enquanto eu estou ficando bem pleno E eu estou tentando ficar o mais forte possível Então, galera Por favor Me dê dicas, tá, mano? Porque eu também não sou profissional aqui Eu sou a pessoa que precisa de dicas E o quanto mais dica melhor E vocês são as pessoas que me dão dica E vocês que falaram pra eu ficar com a inspiração da pedra Eu já ia usar Já ia Eu falei no meu vídeo que eu já ia usar Mas foi vocês que falaram Pra eu não trocar Não, pra eu trocar E ficar mesmo com a da pedra Então, bom Tô aqui com a da pedra, mano Tô pegando muita maçã, velho Tô pegando, tipo Muita maçã Acho que ao total Vou ter 12 maçã Com mais que o Kratos Tá me devendo duas É 14 E talvez eu vou conseguir Mais uma maçã hoje Trocando com a Ju, tá ligado? Então sim, mano Acho que já já Vou trocar com a Ju E eu preciso que a Ju Chega, tipo Urgentemente aqui Porque, bom Vocês vão entender O que eu tô achando Que aconteceu, tá ligado? Não tenho certeza Mas eu tenho 90% de certeza Que realmente fizeram isso Calma aí Falta só uma luck Aí não vem nada E nessa luck aqui Eu abri uma luck E veio outra luck Vamos ver Tá, tá safe, galera Tá bem safe Mas eu não vou deixar Esses itens aqui no chão Mas se bem que eu não tenho Nada pra apagar, galera Nossa, eu queria ter tanto aqui Um fogo, tá ligado? Tipo um isqueiro Eu realmente iria apagar Vamos ver quanto esse cap eu tenho Ao total aqui Eu tô com Nossa 12 cap 19 maçã dourada normal Talvez eu comecei a dar Com algumas maçã dourada normal Não sei Talvez Pode ser um talvez Até porque eu preciso regenerar Minha vida não tava regenerando E eu realmente preciso me regenerar E tá complicada A regeneração aqui Mas, bom Eu não peguei poção de cura Eu sempre uso muito a poção de cura E já já eu tenho que ir pra umas cavernas Procurar a Uni, tá ligado? Bom, eu não tô encontrando nada Meu Deus Aqui, fecharam até aqui, mano Caraca, velho Já já eu vou pra umas cavernas Procurar a Uni E falando em virar a Uni Eu acho que o Inê vai virar a Uni, mano Pra mandar bem a real Chegou a notificação do vídeo dele Falando que ele ia virar a Uni Eu não assisti o vídeo Eu não posso assistir o vídeo Mas chegou a notificação, tá ligado? Bom Se a Ju não chegar logo Ah, a Ju chegou Oi, Ju E aí, Crazy? Calma Posso fazer um teste? Ahn... Pode Tá Ó, calma aí Fica parada Não mexe Tira conta de vida Nossa senhora Ah, tá Ah, tá Volta, volta, volta Volta Meu Deus Deixa eu só pegar sua capa aqui Pra não... E o Air's Tunnel Tô, 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 tô Bacana Eu sumi Bacana Calma aí que eu vou chegar aí, mano Vou chegar aí, mano Aê, velho Cadê você? Eu tô pegando tudo Eu tô aqui, velho Obrigada Nossa senhora Que negócio apelão que é esse, mano Ah, respiração da pedra Então tá Você tinha mais alguma coisa aí? Você tinha armadura? Você tiver Hum, acho que não Ah, eu tinha pouca coisa Ah, então tá É porque, bom Eu tava desconfiando de uma coisa Mas pelo visto Não tá, não Mas enfim O que você quer, viu? Você quer fazer uma troca, não é? É, eu quero fazer uma troca com você Mas eu tô precisando muito de calcita, velho Quantas? Hum... Tem crafting table aqui? Tem, não tem? Calma aí Tem a minha crafting table aqui Que é minha arinha Minha sua arinha? É, que eu mineirei Olha aqui do lado Aqui, ó Pera aí Nossa senhora Eu vi, velho Esse baú Então eu mineirei Pera, eu tô precisando de oito, mano Você tem oito? Eu tenho oito, sim Tá Oito, nice Tá, e o que você quer? Cara, eu vi que você tem uma capa Não quer me passar ela, não? Hum... Pode ser, vai Pode ser Vai valer a pena No final das contas Isso E agora eu tô com long capacidade Então eu acerto de ir mais longe Ah, então é pra isso que serve isso, velho É a única coisa que eu não pego Olha a minha velocidade Tá me vendo aqui? Tô Ah, pode crer Eu não sou tão rápido porque minha família Minha família é uma das piores É uma das piores famílias Que a sua? A minha é a Kochu, da Shinobu Eu amo a Shinobu, mas a família dela é ruim Eu também adoro ela Dá um tapa em mim pra você ver Ela só é boa por conta disso, ó Dá um tapa É Mas eu acho que nem dá tanto dano assim Não dá, eu tenho fraqueza Pra você ter noção Eu tenho fraqueza Dá Me tirou um coração, velho Então, eu tenho fraqueza Então Eu consegui fazer a limpa ontem, sim Ontem você foi a única pessoa Que eu não derrotei aqui do servidor Nossa, senhora Por que eu consegui fazer a limpa? Porque, bom É, eu tô com uma respiração forte E eu sei usar ela Só isso mesmo Bom, eu tô em busca de uma respiração forte também Nossa Gostou, né? Eita Isso é tudo a respiração da pedra? Sim, ó Eu tenho essa forma Essa daqui é horrível Porque ela demora muito Mas tem É que eu tô estranhando por conta Eu tava olhando ontem sua respiração Vai ser que eu tava estranhando Por conta que ela tem esse negócio vermelho também Tipo laranja Vermelho? É porque eu dei o upgrade na minha nixirinha Ah Nossa senhora Então você já tá bem com bastante coisa já Pô, foi o que eu falei Eu comecei um dia Eu comecei um dia depois Só que nesse um dia Eu não fui PVP Se você deixar eu um dia livre nessa Adam É praticamente deixar eu zerar ela, tá ligado? Falta duas coisas E eu zerei tudo Bom, pelo menos de body Falta muita pouca coisa pra eu terminar Bom, eu não peguei ainda tanto a respiração Porque em respiração Eu tô com outros planos aí pra respiração Entendi Porque eu tô com a do high por enquanto, né? Nossa Eu não Eu sabia que é uma das únicas que eu não sei jogar Sério? É, eu acho ela bem ruim É porque tipo assim Eu ia pegar a do Zui Porque a minha família é do Zui, correto? Você só tem uma forma, não é? Não, eu consigo ter várias, eu acho Consegue? Só que eu só peguei uma É que tipo assim Se você usar 11 vezes a primeira forma Você vai liberar uma forma especial Sério? Sim Que da hora, mano Deixa eu guardar esse negócio aqui Usou 11 vezes aí Bom, se eu Se eu vou te dar uma dica Opa, Red, Nishirin É a única coisa que falta pra mim É, 60, mano Porque, é Hoje eu peguei o negócio lá de concentração total, velho Porque senão eu tava na merda Mas então a próxima coisa é isso Se você upar Red, Nishirin Você vai pegar Alguma coisa do sol Aí quando você ficar fazendo isso daqui A sua Nishirin vai ficar pegando fogo Aí você vai ter fogo E a sua respiração Ah, isso vai ser bem interessante Isso vai ser bem interessante Vite o aula com o Crazy 1007 Mano, que tanto dia tem esse dropado aqui, velho É, porque eu abri 60 luck blocks Meu Deus do céu Eita, poxa Nossa, eu vou chegar Tacando fogo em tudo aqui Calma Meu Deus do céu, mano Isso deve estar causando um LED Então, por que você acha que eu tô tacando fogo aqui, velho Nossa senhora Nossa Olha isso É Na hora do nada eu vi uns negócios lá Não tô pagando assim Não tava longe, viu É, então Por isso que eu saí daqui Aqueles anos eu não tinha esse negócio de fogo Mas agora eu tenho esse negócio de fogo Ai Eu tenho que tomar cuidado Porque tem um homem louco Tentando se vingar de mim, velho Se vingar Ah, você matou ele? Três vezes, mano Ai, meu Deus Você viu alguém por aí também? Não Ele quis vir pra cima de mim Porque, tipo assim Até que eu saiba As pessoas têm só duas vidas no Guerra Por episódio, tá ligado? Tem duas vidas e não pode mais ir PVP O Lion eu matei cinco vezes O Tenchi eu acho que foi umas três Por aí Porque os bichos morriam E vinha pra cima de novo E morria de novo E o Ine eu matei três Eu morri uma pro Ine Porque, tipo, eu tinha acabado de matar o Lion Ele nasceu na minha frente Que eu saiba Se você nasceu na frente Você tem que sair Tu acabou de morrer Ele olhou pra mim e começou a me atacar Aí ele me deixou com dois corações E o Ine me finalizou É, mano, meio complicado isso aí, hein, véi Ah, sei lá Pelo menos Eu sou uma das mais rápidas Eu acho que eu sou a mais rápida do servidor Não tem como Não, eu acho que o Ine é mais rápido Mais rápido que eu Eu sou da família do Uzu E eu tenho velocidade no máximo Ele deve ter uma família bem rápida lá mesmo Até porque Ele some Do Uzu eu sei que ele não é Ele some da minha vista muito rápido Tipo, o E-PAP dele tá correndo E ele já sumiu da minha vista Ele tá muito rápido Na primeira vez que eu fui PVP com Ine A diferença de velocidade entre eu e ele Era muito grande, véi Era tipo surreal Mas você tinha mais? Ah, eu só tinha do Uzu Ah, e ele tinha o Pado Mas eu não sei Mas ele era mais rápido ou mais lento? Mais lento Muito mais lento Eu tinha o quê? Uma hotbar Ele já tava com respiração e tudo mais Eu acho que eu cheguei quase a matar ele, mano E eu não tinha nada Tipo, não tinha nada Se o Pado você deve ser mais rápido Mas tipo Que nem a minha A minha é horrível, mano Tipo Pô, eu Ó, fica parado aí Calma Bora passar uma corrida Vem cá Um Dois Três Nossa É de costa ainda Não, não Não dá Não dá, não dá Cara, eu vou embora daqui Não, pior que eu fiquei com fome na metade do negócio Eu ganhei Nossa O pior de tudo é que Só tem você e o Mafu, mano Pois é E, bom, eu acho que o Mafu não vai querer vir PVP hoje Porque ele tá com muito medo de mim Bom, véi Eu vou tá focada em umas paradas, então Eu acho que eu não vou ter PVP Porque, bom, eu sou um caçador de Onis E eu Uau Uau Eu sou muito Incrível Ai, não Depois dessa O Crazy tá rapidão Eu tô com medo do Tenchi, cara Tenchi? Por quê? É, a gente fez uma troca com muitas Tipo, muitas calcitas, tá ligado? Aí Eu virei e falei assim Ele falou Você troca por quantos? Eu falei Uma capa Ele falou Não é pouca, não? Eu falei Então três capas Você quer pagar mais? Eu fiz esse negócio no chat Eu fiquei, mano Não é possível que as caras Eu falei Três capas Aí ele chegou e falou assim Não, três capas é muito pouco Por tanto de calcita Eu vou te dar oito Aí eu falei Meu Deus Tá bom, pode me dar oito Você tá oferecendo a mais, né? Pô Aí eu falei assim Beleza Eu dei as oito calcitas pra mim Eu vi no chat Eu fiquei, não é possível Não, ele me deu as oito capas Sabe o que ele falou? Você acha bonito Me passar a perna assim mesmo? Me enganar? Isso aí, eu me fui embora Ué? Sim Que cara louco E o pior que ele saiu desse jeito aqui, ó Você acha bonito Me passar a perna assim E tentar me enganar, né? Beleza Isso aí é tipo assim, ó Olhando pra mim, tá ligado? Ele foi desse jeito Esse cara é doido, mano Esse cara é doido Esse maluco aí tá estranho Esse cara não bate muito bem, né? Esse cara tá estranho Aí eu tô com um pouco de medo do Tenchi Pra mandar real, cara É incrível Ô, por que que a sua nixirinha é diferente da minha? Por quê? A sua é como assim? A minha é preta Não Não Coloca o mouse aí por cima dela Não, a minha é preta É a Black Nixirin Tá, a sua é a mais rara de todas, tá? Só pra te falar isso Mentira Tô falando sério A sua é a mais rara de todas Sim, a sua é a mais rara de todas É a Black Nixirin Meu Deus Olha aqui Eu tenho duas, tá ligado? Tipo, por algum motivo A minha foice é vermelha, ó Por algum motivo E a minha Nixirin é azul Eu não sei o motivo disso, tá ligado? Mas quando eu peguei a minha Nixirin da mão Ela sumiu E quando voltou, voltou azul A sua é a Black Nixirin Tipo, é só a mais rara É a do Tanjiro, né? É a do Tanjiro É a mais rara Nossa, uma máscara cagada, velho É, eu acho que se eu não me engano A de Yoriti também é preta Eu posso estar errado, mas Pô Ou é vermelha do Yoriti Ou é preta, velho Algum negócio assim É uma das duas Mas, bom Você tem a mais rara Eu acho que é preta E fica vermelha Por conta da respiração do sol Que nem a do Tanjiro É preta e fica vermelha, tá ligado? É Então, agora É loucura, velho Eu não entendi Mas eu vou atrás de Yoriti Porque eu quero pegar O negócio do sol Eu quero pegar passiva Então, tá bom Muito obrigada aí pela troca Mano, me ajudou pra caramba, viu? Ah, tamo junto aí Só se resetar Ah, você vai precisar de frasco Não sei se você vai ter frasco Eu também não tenho frasco Então vai atrás de areia, falou Eu não tenho Falou, mano Falou Cara, que loucura, velho Que loucura Mas, tá Eu vou atrás de Ones Eu não vou ficar aqui Eu achei que realmente Pô Achei que realmente Iam nerfar Eu tava com medo Porque eu achei que ia nerfar A respiração da pedra Porque tava todo mundo comentando Que iam nerfar A respiração da pedra Eu não sei o motivo Mas, bom Tá, estranho Tava todo mundo falando Que ia nerfar A respiração do Da pedra Eu fiquei com medo Por isso que eu testei na Ju Mas, pelo visto, eu não nerfaro Ou ela não tá upada Tá ligado Mas, enfim Eu vou atrás de Ones Aqui, velho Tenchi, tá por aqui? Tô Ah, tá Quem você quer falar comigo? Brinho Oi? Tá gravando? Tô Onde fica a cidade, mano? Hã? Onde fica a cidade? Cidade? É, a cidade onde tava O spawn Sei lá Não sei nem onde eu tô Você quer ir pro spawn? É Ah, é só seguir reto aí, eu acho Eu vim seguindo reto E parei numa floresta E você falou que tava na floresta? Eu tava aqui do lado, mano Eu só queria voltar pra lá Ah, é só seguir reto Não sei lá onde o PP tá comendo Tá ligado? Não, não tá comendo Ah, eu acho que pra você Deve estar comendo Mas todo mundo correu de mim, cara Todo mundo correu de você? É Vou tá comendo de mim Tipo Nessa direção aqui, então? É, tipo assim, ó Aqui, ó Você vem aqui e segue reto Foi assim É assim que eu sempre chego nas coisas Seguindo reto Aqui, nessa direção? É, confia Vai reto Bom Beleza, então Valeu, Coi É nóis Tamo junto Gente, é o que eu sempre falo Eita, poxa Eita, poxa Gente, é o que eu sempre falo O Tenchi é o cara mais estranho que eu conheço Nossa senhora O que que tá acontecendo aqui? Nossa, galera É um Furduncio Nossa É a fábrica de Onis Ah, poxa Nossa, eles tão pegando fogo, galera Agora Meu Deus Aqui É a fábrica de Onis Nossa, é aqui que eu vou farmar, então? Meu Deus Aqui é a fábrica Tá, se eu estiver quase indo de base Galera, travou tudo pra mim Aqui o servidor travou E... Nossa senhora De todos os Onis sumiram Meu Jesus amado, velho Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, body style Eu acho que eu não tenho essa Ou tenho? Ah, tenho sim Caraca Eu pei agora pra... É, eu já pei tudo pra última Se pá, galera Deixa eu ver Não, essa não Deixa eu ver aqui Tá 50... 44 65 Eu tenho uma que dá 65 aqui de Damage Essa daqui, ó Eita, poxa Bom, mas eu acho que a boa pra eu usar É ficar com uma antes da 45 Tá, 45 eu não vi qual é É... 35, se pá Essa de 35... Não, a de 35 é lentona De 45 mesmo E depois das outras É... E é isso mesmo De... A de 45 eu nem tô Cara, eu acho que eu vou pro spawn Só pra ver se tá tendo um furdúncio lá Já que falaram que o PVP tava rolando solto lá E vou ver Mas, bom Todo mundo tá correndo de mim, velho Não, eu tô falando que tá correndo de zoeira, tá ligado? Mas... Ô... Uau Uau Virou Oni Virou Oni fedido Sujo Virou Oni fedido e sujo Olha Virou Oni mesmo Caraca Bom, acho que agora as coisas ficaram legal, mano Respiração ali da lua Tem a do sol também Mano Se a minha não bater de frente Eu acho que eu vou usar a do sol A da lua é mais forte que a da pedra Se a minha da pedra não bater de frente Eu uso com certeza a do sol Eu tenho a do sol também Eu uso a do sol Se não bater de frente Eu não peguei nenhum chifre de Oni Mesmo derrotando os chifres Os Onis Não peguei nenhum chifre Tá Ele virou Ele virou Oni Pô, mano Acho que a única pessoa que eu realmente quero enfrentar Então vai ser o Inê, tá ligado Vai ser o Inê A única pessoa que eu quero enfrentar Porque com a Ju eu negociei Então acho que Bom, como eu negociei com ela Sei lá Vai ser meio que uma traição Se eu Se eu matar ela E eu te enchi Eu te enchi, mano E só tem eu Que te enchi a Ju e o Inê O resto fugiu de medo De mim, tá ligado Então Bom Não sei o que que eu faço Pra mandar bem a real Quem tá aqui? Inê Será que ele vai vir pra cima de mim? Provavelmente Bom Acho que sim É, eu acho que ele vai Que ele vir pra cima de mim Tá Se eu for pra morrer Eu morro, galera Ai Ele tá tomando dano também Eu perguntei se ele quer lutar Se ele me atacou Ele veio aqui e me atacou Bom, vamos lá, então Vai Ele me atacou, mano Ele é maluco É, tá ficando mais forte E tal Pô nos bagulho dele E tal Vou deixar Poxa, agora ele quer vir Agora ele quer vir Vamos lá Beleza Tá Vamos dar uma segurada Ele quer me acertar Hum Dá um daninho legal Beleza Matei Matei Calma aí Eu vou pegar a armadura Calma aí Tem salário pra eu fazer isso Tem salário pra eu fazer isso Calma aí Eu vou ver se ele tem comida É, eu entendi Ai, mano Mas ele tá melhorando, mano Ele tá melhorando Ele tá forte, mano Ai, gente Será que ele tá tentando me atacar? Não Eu vou deixar ele caçar Ele quer me atacar? Eu sei o que ele tá tentando fazer não, mano Ele quer me atacar Tá Eu tenho que esperar ele usar a dele E depois eu uso a minha Tá Deixa eu comer aqui uma massa dourada normal Pronto Vai Tá Agora Beleza Tá Vou pôr pra cá Beleza Agora vem pra essa Tá, ele escapou Vamos pegar aqui essa Peguei Boa Ganhei Ganhei Pronto Ganhei A Ju Eu não sei o que a Ju quer comigo, não Mas é isso, mano Sei lá Se ela quer me atacar Eu vou ficar parado Não, não quer me atacar, não Tá Tá bom Só isso Só isso Só isso Só isso